E aí E aí E aí E aqui ó E aí E aí Boa galera, boa, boa Galera, segura Também pra caralho, também demais aqui Pegando a gente... Tá todo mundo aqui ó Um daqui ó É, qualquer coisa a gente fica mais aqui ó Lá na borda, tá? O carrinho embaixo! Não se expõe não! Não se expõe não, galera! Deixa a galera virar no carrinho! Eu tô com ataque, tá? Não se expõe não, galera! Pra casa! A casa não! É a garagem! Não sei, pô! Mas a garagem é lá embaixo! Deixa a galera sair! É, pô! E ele vai sair agora! Tem cinco caras contra a gente! Cinco caras! Dois times! Tem gente embaixo! Dando cuidado! Boa! Quatro contra quatro! Calma! Calma, Guto! Eu sei que tem cara na garagem, pô! Soltar a caixa! Soltar a caixa aqui, tá? Opa! Vai descer! Logo, logo, logo! Ah! Estou tudo junto, pô! Não podia não! Não podia não! Soltei o ataque! Soltei o ataque ali! Soltei o ataque! Derrubei um! Pulou! Pulou, pulou, pulou! Pulou, pulou! Pulou, pulou! Pulou! Pulou? Boa galera, boa porra É assim que faz praia, porra Caralho, porra Caralho, você tá pra bagulchou lá Viu o strike que eu fiz agora? Porra, eu vi, eu vi É bom demais guardar Guardar o ataque pro final Vem tentar com a caixa aí dentro de bala Eu sou... Não, mas deixa eu explicar Posso explicar ou não, né? Eu fui soltar Eu fui soltar a caixa Eu fui soltar a caixa, você tá raterando Lá embaixo, velho? Não, porra, eu matei o cara, eu matei a equipe Lá embaixo inteira Não, não, matei a equipe inteira não, boto Eu tava na sua zona já, porra, eu tava na sua zona já É aquela figurinha Errado, tá ou tá? Tá ou não tá? Tá ou não tá? É errado ou não tá? É errado ou não tá? É errado ou não tá? É, ele matou onze, rapaz Guto matou a equipe inteira Guto Mas olha só Só tem um vivo Só tem um vivo Só tem um vivo Não, mas ali era o seguinte Tu tava com medo de tu se escorar ali pra ver embaixo e levar da janela, pô Da caixa da casa Amém